E a gente começa mostrando que falta apenas uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, que já foi prorrogada uma vez e que mesmo assim a procura continua muito baixa. Seu José tem pressão alta, por isso está no grupo que precisa se vacinar contra a gripe. Mas ele demorou um pouco para procurar o posto de saúde. Deu sorte porque a campanha foi prorrogada até a próxima sexta-feira. Eu não consegui vir tomar vacina porque, sobre o serviço que eu faço, né? O serviço que eu faço é tudo agendado e não deu tempo para mim fazer. Vim procurar o posto de saúde para mim vir tomar vacina. O senhor perdeu o primeiro prazo, então? Primeiro prazo eu perdi. A campanha de vacinação da gripe termina daqui a uma semana e está longe de atingir a meta estipulada pela Secretaria de Estado da Saúde. Aracatuba até o presente momento atingiu 74% da cobertura vacinal, mas nossa meta é realizar 90% sobre os grupos de risco. A procura está baixa? A procura está baixa. O que vocês estão fazendo para que esse cenário mude? Então, o município de Aracatuba está realizando intensificações. Através das equipes, nós realizamos a intensificação, a orientação, sensibilizando, então, as pessoas da importância de receber a vacina. A grande preocupação é principalmente com o vírus da gripe H1N1. Em menos de um mês, o número de mortes subiu 180% no estado de São Paulo. Na região, o vírus já deixou vítimas. Em São José do Rio Preto, por exemplo, foram confirmados 47 casos da doença e 5 mortes. O vírus H3N2 já foi confirmado em 11 pessoas da cidade e duas não resistiram. Outros dois casos de influenza B também foram confirmados, sem nenhuma morte. Em Presidente Prudente, dos dois casos confirmados de H1N1, uma pessoa morreu. Já em Aracatuba, não houve nenhum registro dos vírus. A vacinação é o melhor meio de prevenção contra a doença e também a vacinação previne contra os casos graves da doença. A campanha também não atingiu a meta nas regiões de Rio Preto e Prudente. Nos dois casos, a imunização está em torno de 80%. E o ideal seria pelo menos 90%.